Gente, ele tá sendo assaltado Calma, 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 calma Calma, calma, calma Tem mais ninguém não, tem mais ninguém não Calma, calma Tem mais ninguém não, calma, calma Calma, calma Calma, calma Se tiver família e não quiser morrer Não, não, tranquilo, tranquilo Então vamos ficar tranquilo Todo mundo tranquilo Todo mundo tranquilo Vai, 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 vai Tirando tudo aí, rapaziada Vai, 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 tira o cordão aí, tio Faz brincadeira, maluco Senta aí, tio Tem mais alguém aqui? Não, só estamos lá gravando Não, só estamos lá gravando Quer morrer? Só que nós estamos em paz também Não tem nada com vocês não Tá bom